Bom dia, Leste e Nordeste! Sobe o som, ó! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó! Ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo! A partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. Com vocês, Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 10 de julho de 2023, e o BG já está no ar, com todos os destaques do fim de semana no Leste, no Nordeste e na zona da Mata Mineira, por que não? Começamos com imagens ao vivo da câmara da TV Leste instalada. É, a câmara está instalada aqui no prédio da emissora, né? Aí, é nesse momento... Olha lá, Lamonier. Choveu esse fim de semana? Choveu não, né? Eu estava aqui em Valadar, mas não choveu. O diretor tinha falado que ia chover, provavelmente. Então, eu vou dar mais uma chance pra ele. É, aí está mostrando a Vila Bretas e tal. Hã? Choveu? Choveu? Choveu aonde, diretor? Hã? Em algum lugar do mundo. Ah, não, mas aí chove mesmo, hein? Ué, e essa nuvem significa o quê? Isto sim! Essa nuvem significa que o BG está no ar! Valeu, meu diretor! 26 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 49% e 95%. É, é uma alegria, né? É, tem que ser assim. Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio está cheio! Essa é a questão.